Queria que você falasse como que foi todo esse processo, o envolvimento com os alunos, com os professores envolvidos da escola e o que foi colocado dentro da cápsula. Olha, foi um processo regado de muita emoção. Primeiro aquela expectativa, nós sabíamos que iríamos receber um presente que era essa cápsula de centenária. Não sabíamos em que condições essa cápsula estaria. Então, assim, foi aquela expectativa, aquela alegria ao perceber que os objetos estavam em perfeito estado, que a gente pôde ter acesso. A parceria que nós fizemos com o museu, com a Câmara de Vereadores, foi imprescindível para divulgar todo esse material. E, assim, os professores e alunos estão envolvidos nisso desde o planejamento das aulas no começo do ano. Então, a gente já sabia da responsabilidade da cápsula, que seria aberta dia 7 de setembro. E, desde então, os professores já começaram alguns trabalhos e projetos voltados para a questão da cápsula do tempo. Então, pensar mesmo o que foram esses 100 anos. E, depois, o processo foi diferenciado, foi pensar o que a gente espera para os próximos 50 anos. O que a gente pode deixar para essa geração, que vai estar aqui em 2072. Então, foi feita toda uma seleção de trabalhos, de músicas, poemas. Tem muita coisa. Entre elas, tem um álbum completo da Copa do Mundo, muitas fotografias, matérias de jornal, moedas, cédulas, impressos, medalhas. Contam um pouco do histórico da escola desse ano. Além disso, foi um presente ainda maior ter a cápsula no ano que o estúdio teve uma expansão muito grande no número de turmas. Então, os alunos que chegaram aqui em 2022, que a grande maioria é nova, quem não era novo, não estava acostumado com o cotidiano da escola por conta das questões da pandemia. Eles acabaram tendo a oportunidade de reconhecer a identidade da escola, conversando com pessoas que fizeram essa história. Então, nós tivemos ex-diretores, ex-professores, ex-alunos falando sobre a escola para eles. Então, todo esse processo foi muito rico. E queria que você contasse como que vocês chegaram no tema de luta aos direitos humanos também. Essa questão dos direitos humanos é uma pauta que está muito presente na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Tanto que o novo Estatuto do Grêmio Estudantil tem uma comissão específica de direitos humanos. Então, é uma pauta que está muito presente na escola, no combate ao preconceito, nas questões do combate ao bullying, do respeito à diversidade. Então, é uma pauta que os alunos estão muito habituados a falar. E foi do Grêmio Estudantil a sugestão de que fosse esse tema e que foi amplamente reconhecido pela comunidade como o grande tema desse ano. E a gente ficou muito feliz. Ficou a luta pela conquista dos direitos humanos, que é algo que tem que ser sempre reafirmado para que realmente fique consolidado, para que a gente realmente perceba que eles não são dados, eles são uma conquista e a gente tem que batalhar o tempo todo para que eles sejam vividos no nosso cotidiano. E também, você pegou bem essa era das cápsulas do tempo do Sud, super abraçou a ideia, deu continuidade no projeto. Como que você sente de estar fazendo parte desse momento tão importante da escola? É uma responsabilidade gigantesca. Nós não esperávamos essa divulgação toda, esse interesse de todas as pessoas. Assim, a gente sai, é só falar em Sud, as pessoas falam da cápsula. Nós tivemos duas formaturas agora recentemente, e o assunto foi cápsula do tempo. Então, assim, é uma responsabilidade. Nós pensamos assim como comunidade escolar, né? Nós recebemos esse presente e nos cabe dar continuidade a essa tradição de deixar algo da nossa vivência, do nosso cotidiano para gerações futuras. Acho que ela é uma aposta no futuro. É uma crença de que a escola vai estar ainda melhor em 2072. E o que você espera, né? Como você acha que vai ser a reação da nova geração quando abrir essa cápsula? Eu espero muito que essa nova geração estranhe o tema e fale assim, nossa, mas eles ainda falavam dessas questões. Poxa, já avançamos tanto. Porque, de alguma forma, isso aconteceu também com a cápsula centenária. Quando se falava, por exemplo, do papel da mulher na sociedade, naquele tempo, as nossas meninas ficaram assim, poxa, hoje a gente consegue participar tanto, a gente faz parte de tudo. Então, foi uma reação positiva. Elas pensarem, por exemplo, que nem todo mundo tinha acesso à escola. Era algo inimaginável para a nossa geração não ter acesso à escola. Então, a gente realmente espera que a sociedade continue avançando e que falar em direitos humanos em 2072 seja algo assim, que bom que não precisamos mais dessa luta porque já está conquistado. Todo mundo já vive isso. E outra questão que você estava comentando comigo agora de pouco também, que você tem 49 anos e a sua netinha vai ter 49 anos no ano e você deixou uma cartinha para ela. Como que você espera que vai ser a reação dela? Foi uma emoção única pensar nessa situação singular. Você vó, tem 49 anos e a minha neta terá a minha idade quando a cápsula for aberta. E fiquei pensando nessa trajetória. Como será que vai ser a infância, a adolescência, a idade adulta? Então, assim, foram ali uma cartinha cheia de bons desejos, realmente, de que a sociedade esteja cada vez melhor, mais inclusiva, mais humana, solidária, justa. O que eu desejo para ela é o que eu desejo para todas as crianças, adolescentes com os quais eu trabalho. Acho que é por isso que nós aqui optamos pela educação. Nós somos realmente apaixonados e acreditamos muito na potência que é educar. Temer de alguma coisa. Tchau. 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 Tchau.